Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais Esquadrão de Aço pra vocês. E olha a informação, o Sene recebe aviso e Bahia pode contratar os dois primeiros reforços para 2025. Atacante com presença de área e faro de gol e zagueiro destaque da Série B. Vamos conferir essas informações neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo torcedor do Esquadrão, te inscreve no canal, dá joinha e deixe o seu comentário. Atleta pertence ao Novo Horizontino, que disputa a Série B do Brasileirão e também interessa a Santos e Atlético Mineiro. O Bahia que vem de triunfo importante, é um excelente triunfo no último domingo, dia 29, onde venceu o Criciúma pelo placar de 1x0 em jogo válido pelo Brasileirão Betano. Agora, na próxima rodada da competição nacional, terá pela frente o Flamengo rubro-negro carioca. E para este confronto, o tricolor baiano terá um desfalque de peso. Everton Ribeiro não joga amanhã. O meio-campista recebeu o terceiro cartão amarelo e terá de cumprir suspensão. Dessa forma, Rogério Senna falou sobre o assunto. Apesar disso, o tema do momento no clube é o mercado da bola. Com o aporte do grupo City, o Esquadrão de Aço fez grandes contratações em 2024 e pretende seguir se reforçando em 2025. Inclusive, um nome já está sendo especulado. Joga na Série B do Campeonato Brasileiro, de acordo com informações apuradas pelo jornalista Tiago Fernandes, ele que é jornalista do portal Goal Brasil. O Bahia está de olho no zagueiro Patrick, que é destaque do novo horizontino na Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo a fonte, o time paulista pede 1 milhão de euros. Isso dá 6 milhões de reais na cotação atual para negociar o defensor após o término da Série B. O atleta está com 25 anos e fez 25 partidas na competição nacional. Em 2024, onde marcou um gol. O Esquadrão de Aço não é o único time brasileiro interessado no jogador. Ainda de acordo com Tiago Fernandes, Atlético Mineiro e Santos também observam o atleta do novo horizontino. Ao que tudo indica, as conversas devem se intensificar ao fim da temporada. E tem reforço para o ataque do Esquadrão. O Esporte Clube Bahia está próximo de reforçar o seu elenco para a temporada 2025 com a contratação do centro-avante argentino Lucas Passerini. Aos 30 anos, Passerini atualmente joga pelo Belgrano e a proposta é de uma compra em definitivo. A notícia foi divulgada recentemente pelo portal Transferências 24 Horas. Lucas Giuliano Passerini, nascido em Formosa, na Argentina, tem um currículo extenso no futebol. Revelado pelo Quilmes da Argentina, o jogador passou por diversos clubes argentinos antes de se aventurar em equipes internacionais. No Belgrano, desde agosto de 2023, ele tem se destacado com boas atuações. Lucas Passerini não é um nome novo no cenário do futebol latino-americano. A sua carreira começou no Quilmes da Argentina e, ao longo dos anos, ele jogou por várias equipes na Argentina, como o Clube Comunicaciones, Estudiantes de Caseiros, Tigre e Sarmiento de Juninho. Contudo, a sua experiência se estende além fronteiras, fora da Argentina. Passerini vestiu camisas de times no Paraguai, também no Chile, no México e atualmente está de volta ao seu país natal, defendendo o Belgrano. O seu desempenho recente tem chamado a atenção de clubes como o Bahia, que veem nele um reforço para a próxima temporada. Desde que chegou ao Belgrano em agosto de 2023, Lucas Passerini disputou 29 jogos, marcou 16 gols e contribuiu com duas assistências. E esses números refletem a capacidade do jogador em decidir partidas e ser uma peça importante no ataque. Antes disso, no Unión La Calera do Chile, as suas estatísticas também foram impressionantes, com 20 gols e 9 assistências em 49 jogos, disputados entre 2022 e 2023. E qual é a importância de Passerini para o Bahia em 2025? Para o Bahia, a aquisição de Lucas Passerini significa trazer um jogador experiente e com capacidade de ser decisivo. Com passagens por diversas ligas e uma boa média de gols, Passerini pode ser a solução para elevar o nível do ataque do Bahia. A expectativa é que ele acrescente qualidade e experiência, ajudando o clube a alcançar seus objetivos na temporada 2025. Experiência internacional, jogos em Paraguai, Chile e México, bom desempenho, números favoráveis em gols e assistências, adaptabilidade, passagens por diferentes clubes e contextos. consolidando a contratação de Passerini, o Bahia dá um passo aí importante para reforçar a sua equipe, focando em um jogador que combina experiência e técnica. O centroavante argentino pode ser aí a peça-chave que o clube necessita para alçar voos mais altos em 2025. E você, torcedor do Esquadrão de Aço, o que você acha, hein? Patrick do Novo Horizontino para reforçar a defesa e Lucas Passerini do Belgrano para incrementar o ataque do Esquadrão de Aço. Quero saber a sua opinião, deixe nos comentários. E o mais importante, claro, te inscreve no canal, te inscreve no canal porque aqui no canal RK Bahia, você sabe tudo sobre o Esquadrão de Aço. A todos, muito obrigado, joinha sempre, hein? Não esqueça do joinha, beijo no coração e fique com Deus. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri